Em 72 anos de idade, o seu Amaro já viveu umas 5 vidas. A primeira, ele conta, terminou aos 9 anos com um velório e tudo. Na hora que estava velando, veio uma senhora, que é uma vidente, um caboclo, vamos dizer assim, falou que ele não morreu, ele teve um desmaio. Pode parar com isso aí, que ele não está... Aí depois de uns 2, 3 minutos que ela falou isso, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, foi só gente correndo. De família católica, descobriu ali que a sua religião seria outra. Passou pelo Espiritismo, Umbanda e Mesa Branca, até descobrir a linha africana de Candomblé. Nascia o Babalorixá Amaro de Ogum. Quando a pessoa vem aqui, que bom não está. Quando está bom, a pessoa nem passa aí na frente. Quando vem aqui, porque alguma coisa é errada, está. Então aqui, é parte de saúde, a parte financeira e amorosa. A sala em que atende se chama Ileifá e fica anexa ao apartamento onde mora. No andar de baixo está a academia, que já foi marcenaria de ricos e famosos. Fazia móveis, marcenaria, cheguei a fazer móveis até para o Marci Franco na época, Samirachô, Cunha Bueno. Resolvi reduzir tudo o que eu fazia, me dedicando mais à minha religião, que é essa aqui, que é a religião Ileifá, que é africana. E o esporte, que o esporte é que me dá mais sustentação e prazer de viver. Essa alegria ele descobriu aos 50 anos, quando pesava 110 quilos. Seu Amaro é um dos fundadores da Corpore, tem 17 São Silvestres no currículo. Correu três maratonas, a última em 3 horas e 8, sob o sol carioca. Estava mais ou menos 30 graus, por cima da ponte eu acho que chegou uns 40 graus. Porque aquela ponte Rio e Niterói é terrível. São 16 quilômetros por ali, não é fácil. Eu deu vontade até de parar em cima da ponte. Disputava um campeonato sul-americano na Argentina quando a breve carreira terminou. Na prova de 10 mil metros, rompeu o tendão de Aquiles e não voltou mais para a pista. Eu estava em segundo. Faltando uns 10, 20 metros para chegar na linha de chegada, a pessoa me deu uma cutubelada. O que estava em terceiro. E eu passei para terceiro e porque eu enganchei o pé no guarde-rei foi que estourou o meu tendão. Rompeu. Mas eu terminei em terceiro ainda. Só que quando eu terminei eu não consegui ficar de pé. Sem poder correr, o Amaro descobriu o Kung Fu que os filhos praticavam lá na infância. Era o começo de uma vida nova, aos 65 anos de idade. Eu gostava de ver e assistir e aí despertou uma curiosidade em mim, eu digo, eu vou fazer. Eu tinha três erras de disco, no Kung Fu, eu, tudo isso acabou. Chegou na faixa preta e segue fazendo planos para mais outras vidas. Como ele diz, já foi barrado no céu uma vez. Eles não me aceitaram lá. Não aceitaram? Dando uma voz é que você tem coisa para fazer no preto à terra. Mas prefere não participar de grandes lutas. Vai que o porteiro se confunde. Eu quero duvidar muito também, né? É, de repente chega lá e ele resolve ficar comigo. Eu digo, não, deixa eu ficar um pouco mais na terra aí que tá bom.